Eu vi algumas declarações suas, achei genial. Inclusive, vou fazer uma pergunta já, então, o que eu me dei escrever aqui. A Greta, tá causando uma Greta nessa relação de ESG com todo o mercado? Cara, eu acho assim, ela é mais uma... Você falou da idade, é fundamental. A Flamina é de dois anos de idade falando uns bagulho que ela nem tem ideia, nunca passou. Ontem eu tava vendo na televisão, aí a Greta deu uma declaração que é uma das principais defensas. Cara, ela tem 16, 17, 18 anos. Ela não é uma pessoa nada. E, tipo, não dá. É isso. Sem nenhum demérito, a pessoa dela não deu tempo de ela aprender. É isso aí. Tá? É isso aí. Pô, assim, ela pega um private jet, né? Vai queimando combustível infinito, vai lá pra Davos e fala, How dare you? You stole my dreams, né? E, pô, e volta pra casa. Só que o que acontece? Vamos lá, né? Óbvio que ESG é importante. É óbvio que você preservar o ambiente é importante. Mas na sigla ESG tem o S de social, né? Então tem as pessoas. Sim. Então vai ser... Ah, a gente precisa melhorar a matriz energética do mundo. Por exemplo, o Brasil tem uma das melhores matrizes do mundo energéticas, né? Então vamos supor um país qualquer que queima muito carvão. Tem que reduzir isso? É óbvio que tem que reduzir. Qualquer pessoa sabe. Sim. Você não precisa ser um gênio. Você não precisa ser a Greta. Exato. Qualquer pessoa sabe reduzir isso. Qualquer pessoa que não é gênio, não é a Greta, sabe. Como é que você faz? Você primeiro desenvolve uma alternativa nuclear, eólica, qualquer uma que seja. Quando você tiver essa alternativa, você substitui. E, pô, o sistema praticamente não sente. Só que o que as pessoas estão fazendo? Corta o carvão. Pô, aí fica faltando 30%, o preço sobe. Isso não estoura no pessoal que está lá em Davos. Isso estoura no pessoal de baixíssima classe. E eu fico puto, perdão do francês, porque assim, é da onde eu vim. São meus amigos, são meus amigos lá. Então, assim, a energia do cara sobe 30%, 40%, o cara tem que desligar a geladeira. Mas, pô. Né? Então, assim, é muito bonito. Pra secar mal o sapato lá atrás. É super bonito você ficar no Twitter lacrando lá. Ah, não, porque eu estou aqui defendendo a energia ali. Legal, só que o cara que mora na periferia, ele vai ter que desligar a geladeira dele. Aí, pô, agora não pode mais fazer um buraco pra tirar minério de ferro. Não pode mais fazer novas minas. Tá, o aço, não é que o aço sobe 10%. O aço multiplica por 3, a casa popular sobe 30%. O cara que ia ter o sonho de ter uma casa popular vai ter que continuar morando na favela. Porque os boys não compram do mesmo jeito. Exatamente, não muda nada. Então, assim, é óbvio que a gente tem que cuidar do meio ambiente. Tem que cuidar. Mas, primeiro você gera uma alternativa, depois você substitui. Não dá pra você simplesmente gerar escassez. Pô, o gás lá na Europa multiplicou por 10, 30. É isso que eu ia falar. Tem gente que nem sente, praticamente. Mas tem gente que tá no inverno, tem gente que vai morrer de frio. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque sempre estoura no pobre. Sempre. E é essa galera que são os meus amigos de infância. Essa galera que... E é isso que eu acho um absurdo, assim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Mas a gente chegou nesse assunto porque no Multistratégia tem uma caixinha SG. A gente compra os ativos que dá. Hoje em dia, basicamente, tem Cebil, que é um crédito de carbono. Tá. E a gente tem lá dentro porque a gente acha super importante. Tem que desenvolver. Tem que estudar. Mas, assim, o problema dessa galera que tem muita gente séria, tem gente querendo fazer direitos. Eu não quero tacar pedra em todo mundo. Muito pelo contrário. Não, mas o seu jeito é muito racional de pensar. Acho que é zero tacando pedra. Só acertando o problema pra resolver o outro. Só que, assim, você fica lacrando o negócio, ferra o coitado do pobre. O cara não tem culpa e ele não consegue comprar o negócio. E nem sabe o porquê. É, exatamente. E o... Porque em 2018, barra, 19, o SG veio com tudo. Inclusive, criaram vários fundos, ETFs, que só investiam em empresas SG. Fundo Soberano da Noruega, cortaram várias empresas. Não é que os caras não queriam. Eles não podiam investir em empresas. Eletrobras, tinha a Chiqueneva, estava no rolo. Tinham várias empresas que os caras cortaram justamente por causa dessa tendência. E hoje a gente está tendendo também. A gente estava comprando lá de cá. A gente está agora lá de cá. O pessoal voltando a utilizar carvão. O pessoal de SG deu uma parada, uma estopada, justamente porque lascou tudo lá de cá de novo. Então, o que acontece? Qual que é o problema? O que é meu medo, entre aspas? Quando eu penso sobre a iniciativa SG. Você começa a fazer de uma maneira irresponsável e, acima de tudo, egoísta. Porque muita gente, de novo, não todos, mas muita gente não está nem aí para o SG. Mas ele acha bonito falar isso porque é o jeito que ele consegue se destacar. Um exemplo hipotético. Tem um fundo, esse meu fundo começa a ir mal. Aí eu começo a perder relevância. Vou abraçar uma bandeira para ver se eu volto a me destacar, por exemplo. Aí o que acontece? Você começa a bater naquela ali de um jeito todo torto. Aquela ali vira uma chacota. E você nunca mais salva da chacota. Se perder a credibilidade, a sigla, o movimento, você não salva nunca mais. Aí agora ficou... SG, SG. Agora está o cara voltando a queimar carvão. Pô, estava tudo errado. O sistema passa a tirar todo o crédito daquela iniciativa. Você não consegue voltar mais. E isso é um perigosíssimo. Porque a gente tem que manter o mundo para as próximas gerações. Então, assim, você tem que fazer o cuidado nosso, mas de uma maneira responsável. O problema, né? De muitos, de novo, não são todos, mas de muitos. É você querer propor uma solução simples para um problema complexo. Porque é muito mais fácil. Ah, como é que você melhora a matriz? Corta o carvão. Óbvio. Pô, essa solução, ela é simples, ela não funciona. E assim, cara, você vai ferrar o sistema como um todo. Então é muito perigoso isso. Então, você vai descredenciar totalmente um movimento super importante por causa de um egoísmo seu. Porque eu preciso lacrar no Twitter, sabe? Então, clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Moneia em parceria com a IKEA Investimentos.